Fio, se encontra o seu perfeito E contra ti também Minha vida eu destruí Comprecei O que me queres tanto assim? Acesse o seu bar, me invade esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar meu plano Te fazer só Deus Filho, eu quero ser meu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Meu Deus é meu Filho, eu quero ser meu Deus Filho, eu quero ser meu Deus Filho, eu quero ser meu Deus Filho, eu te amo tanto Filho, eu quero ser meu Deus Filho, eu quero ser meu Deus Filho, eu te amo tanto 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 O que eu chamo? Amém.